Aqui, porque os governadores de São Paulo, o Tarcísio de Freitas e o de Minas, Romeu Zema, entraram na articulação para acelerar a aprovação daquele projeto de lei que trata sobre o fim das saídas temporárias de presos, as chamadas saídinhas, que hoje está parado no Senado. Tarcísio e seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, devem viajar à Brasília nas próximas semanas para uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em uma tentativa de sensibilizá-lo sobre a importância deste projeto Vou começar esse giro com o Roberto Mota. Mota, o quão importante é o reforço e o apoio de governadores em relação a essa pauta que está parada no Senado Federal? Tarcísio e Zema já se manifestaram por diversas ocasiões que são favoráveis ao avanço dessa tramitação no Senado Federal. Eles querem o fim das saídinhas. E eles estão certíssimos. Esse tipo de atitude que separa os meros políticos dos estadistas. Parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao governador Zema, que o seu exemplo inspire outros governadores. Chega de passividade diante do tsunami de crime em que vivemos. Isso é responsabilidade de todos. É responsabilidade de todos os governadores. É responsabilidade de todos os prefeitos. Os governadores, principalmente, porque eles têm sob o seu comando as polícias. Chega de enxugar gelo. Chega de devolver para a rua criminosos perigosos, usando como justificativa chavões ideológicos sem qualquer fundamento na realidade. Há muito tempo, eu e vários outros pedem uma mobilização de governadores para enfrentar esse dilema. Eu tinha até desistido. Eu tinha perdido toda a esperança. E agora eu vejo esse movimento do governador Tarcísio, do governador Zema. É uma prova de que as coisas podem acontecer. Basta que os políticos entendam a prioridade do povo brasileiro e tomem a ação devida. Parabéns aos governadores. Segurança pública, né, Beraldo? É gerida e de responsabilidade dos governadores no âmbito dos estados. Eles são muito impactados com uma medida que não tem dado certo, né? O benefício que é concedido. Esses detentos não retornam aos presídios e voltam a cometer crimes, né? Pois é, e os governadores é que se virem. E é a população que aguente. Então, essa iniciativa, ela é uma iniciativa que realmente merece aplausos. E ela é importantíssima para mostrar que não há esse entendimento uniforme de que realmente a saidinha é um instrumento necessário na recuperação do preso. Quando a gente deu a notícia aqui de que secretários de segurança dos estados haviam se manifestado no sentido de pedir alteração nas regras, mas não a suspensão da saidinha, ficou com essa impressão de que a saidinha tem algum tipo de utilidade. E a verdade é que a utilidade da saidinha é para o marginal. É para quem vai às ruas cometer crime depois de ter sido condenado por um crime que foi cometido, que foi apurado, que foi julgado e deu cadeia. Deu cadeia, tem que ficar na cadeia. Assim é a vida. Por que que agora aqueles que mais ofendem a sociedade tem que ter esse tipo de benefício, esse excesso de preocupação, o casaquinho, o cafezinho, a saidinha, o futebol, o show. O que que é isso? Auxílio disso, auxílio daquilo. Então, esta inversão da lógica que faz parte desse Brasil dominado pelo crime tem que ter o porta-voz no sentido contrário. E essa voz está vindo dos maiores interessados, que é Tarcísio de Freitas e também de Romeu Zema. Então, que isso seja reverberado e que mais governadores, num choque de consciência, possam fazer coro a esse pedido. Agora, Gani, essa pauta não deveria ter lado, viés político, partido. Por que todos os governadores não abraçam essa pauta, essa medida e apoiam o Senado Federal para acabar com esse benefício? Olha, está aí uma boa pergunta. Até porque surpreende e parabéns ao Tarcísio e o Zema colocarem isso em votação, porque até agora todas as medidas elas são em favorecimento dos bandidos. Com menos penas para os bandidos, com as saidinhas, veja, ou descriminalização de drogas. Não há uma discussão nesse país de um endurecimento, porque tudo que é colocado como um endurecimento da legislação penal, vem aquela turma minoritária, mas muito barulhenta, de esquerda, organizada, e fala que isso fere os direitos humanos, são medidas extremadas, fascistas. Quer ver um exemplo? A redução da maioridade penal. Se fizer aqui um plebiscito, uma pesquisa com a população, vai dar 90%. Mas, por que que não colocam isso em votação? Até tentaram no passado, mas por que que isso não avança? Se é um desejo da sociedade, quer dizer, a pessoa pode votar com 16 anos, pode cometer um crime eleitoral, inclusive, mas ela não pode ser julgada como um adulto na hora de cometer um crime de fato. Tem responsabilidade para votar, que é algo importantíssimo, mas pode cometer um crime e ter as benesses da lei do menor de idade para si. Então, não faz sentido isso. Então, eu acho que ainda há esse medo de propor algo mais duro no Congresso Nacional e ter toda a perseguição ideológica dessa turma barulheita. Agora, o Tarcísio e o Zema ouviram as vozes da população. Eles estão refletindo o que a população pensa. É exatamente isso e tomara que puxem a fila. Pois é, inclusive, várias pessoas se manifestando, viu, Mota? E tem uma pergunta para você, do Ricardo Leal. Mota, você está animado com essa pressão da sociedade? Acha que agora vai, os congressistas vão acabar com esse benefício? Eu, a minha resposta é sim e não. Eu estou animado com a pressão da sociedade porque eu estou vendo uma coisa que eu jamais imaginei que fosse ver no meu tempo de vida. As pessoas estão efetivamente acordando. As pessoas estão efetivamente dizendo, eu não aceito mais isso. E eu, todo dia, faço aqui um chamamento às pessoas que se posicionem dessa forma. Não aceita que nenhum ideólogo venha com uma conversa fiada e te convença de que alguém que manda matar pai e mãe a golpes de barra de ferro é igual a gente, merece ficar cinco, seis anos preso e depois volta para a rua e leva uma vida normal porque já pagou a sua dívida com a sociedade. Não aceite isso. Então, eu sou... eu fico feliz com isso que eu estou vendo. Por outro lado, eu tenho a noção das barreiras que a gente precisa derrubar, né? E é interessante que a gente está vendo nesse momento uma conversinha fiada de que é preciso a gente... vinda da esquerda, né? É preciso repensar o que a gente tem falado sobre segurança pública. É só conversinha fiada porque os movimentos são todos... continuam sendo todos na direção contrária. Eu queria aproveitar aqui e só dar uma informação que consta do meu livro A Constituição da Maldade. Foi feito um trabalho de conclusão do curso de Direito por um bacharel em Direito chamado Jonas Cosman. Ele pesquisou as penas previstas pelo Código Penal para mil e cinquenta tipos de crimes diferentes. Olha o que ele encontrou. Cinquenta por cento das penas do Código Penal comportam transação penal. Que é um acordo firmado com o Ministério Público, onde o acusado paga uma cesta básica, paga uma multa, né? E fica tudo resolvido. Depois, vinte e quatro por cento comportam uma tal de suspensão condicional do processo. Ou seja, o processo é anulado. Não tem nem processo. Apenas... Aí tem mais três vírgula quarenta e dois por cento que tem penas... Substituição por penas privativas de Direito. Apenas... Prestem atenção nesse dado. Apenas dois vírgula sessenta e sete por cento. O que equivale a vinte e oito tipos penais do Código Penal impõe ao juiz que efetivamente mande prender o réu. Então, vocês por aí, vocês tiram que no Brasil, para o cara ser preso, ele tem que ter insistido muito. Ele tem que ter feito muita coisa errada. E tem que ter errado, tem que ter sido preso várias vezes. Só assim é que ele consegue ser colocado numa penitenciária. E esse é o país que dizem, né? Prende muito. Tem super encarceramento. Excelente. Ótima contribuição, inclusive, nesse debate.